Tô achando que você só escuta o que você quer. Olá, tudo bem? Eu sou a Karina Pagallari, cirurgia dentista. Estou muito incomodada com alguns pacientes que recebem o diagnóstico aqui no meu consultório e tenho percebido também que os meus colegas têm feito essa queixa. Acontece que quando nós, profissionais da saúde, concluímos um plano de tratamento é porque nós queríamos mostrar para os nossos pacientes qual a melhor forma de se abordar aquilo para a gente não ter problemas futuros, para a gente não ter problemas recorrentes ou deixar alguns problemas, no caso de saúde local, passarem despercebidos. Como a odontologia é muito complexa, eu até brinco e digo que tratar a boca é mais ou menos como se a gente estivesse fazendo uma reforma de uma casa. A gente começa tratando uma parte específica quando vem precisando passar para outra. Isso, às vezes, não é por falta de planejamento, só que algumas coisas nos surpreendem dentro do plano, dentro da evolução de tratamento. E como a gente quer buscar o melhor sempre para todo e qualquer tipo de paciente, nós detalhamos muito, muito bem isso aí. Então eu preciso de mostrar a realidade para você não ficar em dúvida um dia. Será que eu fiz o melhor que eu podia pela minha saúde? E eu, profissional, também tenho a certeza de ficar tranquila que eu fiz o melhor que poderia por você. Então muitos pacientes que recebem o diagnóstico hoje ficam insatisfeitos, ficam preocupados, achando que estão à beira da morte, achando que é claro que é o fim do mundo. Por que outro profissional não viu o que a Karine está falando ou o que outro profissional mesmo da área da odontologia ou de outra área está falando? Mas é porque olhos clínicos, olho clínico, ele é muito diferente. O meu diferencia do meu vizinho, do meu colega, até mesmo dentro da mesma área. Então as técnicas, as condutas profissionais são diferentes. Então se você vai vir ao meu consultório, ao consultório de outro colega para você escutar o que você quer, isso não vai adiantar. Você tem que vir para escutar o que nós estamos dispostos a te passar, o que nós vemos. Eu não vou mentir para você, falando que você não tem, vou omitir alguma doença. Eu preciso falar na realidade. Então se você vai vir, como eu disse, só para escutar o que você quer, por favor, é melhor que nem venha. Estou muito insatisfeita com alguns casos que as pessoas realmente ficam duvidando do nosso plano de tratamento, do nosso diagnóstico. E sabe o que eu recomendo? É o seguinte, procure um, dois, três, eu sempre recomendo, eu sempre falo isso nos meus vídeos, no meu blog, eu sempre falo isso nas redes sociais. Procure, eu acho que o diagnóstico, ainda mais quando o assunto é muito sério, porque às vezes é bom ter a opinião de mais de um profissional. Então se você puder a opinião de mais dois, três profissionais, fantástico, tá certo? Fica aí a minha dica, não escuta só o que você quer não, tá bom? Você precisa abrir os ouvidos para escutar o que você precisa. Um beijo grande, ah, e se você gostou, curta, compartilhe, ah, curta, se inscreve no meu canal. Muito obrigada, um beijo grande. E aí